Hi guys! Oi minha gente, tudo bom com você? Eu espero que sim, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sei que alguns comentários, né, sobre em relação ao título do vídeo, mas são coisas, gente, que acontecem. E a gente tem que fazer o que? Orar a Deus, né, e agradecer a Deus por mais um dia. E todos os dias a gente tem que pedir a Deus força e sabedoria, não é verdade? Mas são coisas realmente, gente, que acontecem, geram muito estresse, mas é isso mesmo, né? Mas bora lá para o vídeo de hoje, mas antes de tudo, né, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Vamos para o vídeo de hoje, deste tipo de vídeo, né, de crescimento, de coisas boas e maravilhosas. Fica aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Eu quero muito compartilhar. Eu quero compartilhar com vocês o que eu comprei para a minha brigadeirinha, é... Brigadeirinha, né? Deixa eu mostrar para vocês o que eu comprei e eu fiquei muito feliz. Eu estou com a notinha aqui, que eu comprei lá no Hiperbala. Eu comprei na Shopee, mas vai demorar um pouquinho para chegar. Por quê? Porque o que eu comprei é de florzinha, gente. Só que aí ela é muito linda. Ela não tem aqui no Brasil. As confeiteiras, elas estão usando aquelas florzinhas que todas as outras usam. E o que eu comprei é muito diferenciado. Então, eu comprei, gente, o que eu tanto queria, que era o gestor. O que eu comprei não tem de coração. É só florzinhas. São flores diferenciadas, ó. Eu comprei isso aqui. Linda, linda, linda. Quando eu fizer a caixinha, eu vou mostrar para vocês. E o custo que eu paguei, gente, foi muito barato. Muito barato. Porque a maioria do que eu estou sabendo, as pessoas estão pagando mal o olho da cara nisso aqui. Foi R$33,59 que eu paguei. A maioria das confeiteiras estão usando muito isso aqui, passando o dourado aqui em cima ou essa daqui. Essas duas aqui são as que são mais usadas. Para colocar no meu expositor mesmo. Agora, vamos lá, em cima da laje lá, porque eu quero mostrar o que já está acontecendo lá. Que eu falei para vocês, né? Que eu ia mostrar para vocês o que está acontecendo. Compartilha, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Agora, eu vou subir lá em cima e vou mostrar para vocês como que está lá o andamento dessa obra. Vamos? Bom, aqui está, gente, o material, né? Que ele já mexeu aqui a areia, pedra e o cimento. Que legal, hein? Trabalhando. Aí que eu falei para vocês, né? Que ele ia encher as colunas que ficou lá. Está enchendo, está vendo? E assim devagarzinho vai indo, está vendo, gente? Olha que legal. Bom, como a gente já entende, parece que essa parede aqui já está finalizada. É só encher mesmo as colunas. Aí a gente vai ter que partir para outros, os outros horizontes, né? Que são essas partes aqui da parede, né? Tem bastante coisa, gente. Tem bastante coisa para trabalhar. Tem bastante coisa, gente. Tem bastante coisa, gente. Vocês podem ver, né? Como que estão as coisas, né? Então, minha gente, eu vou dar continuidade nesse vídeo. Eu estava pensando em encerrar o vídeo, mas eu vou dar continuidade nele. Eu vou incluir quando ele já estiver pronto. Quando as colunas estiverem prontas, que ele tirar as madeiras, né? Eu vou incluir o vídeo nesse mesmo vídeo aqui. Por quê? Por que eu quero fazer isso? Para dar continuação. Porque não vai ter graça eu mostrar no outro, né? Então, eu vou emendar quando estiver tudo pronto e ele tirar as madeiras. Mas vou gravar e vou incluir nesse vídeo também. Porque assim não fica tão curto. Porque é mais recomendado um vídeo mais longo a partir do momento que você já é monetizado no canal. Porque o meu canal é monetizado. Então, assim, não compensa ficar toda hora colocando só vídeos curto, né? Não compensa. Então, eu vou incluir o resultado final. Então, aguarde aí. No piscar de olhos vocês vão ver o resultado final. Agora. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Três dias depois... E aí, gente, como vocês viram, né, ele fez, já tirou as madeiras lá e vocês viram o resultado. Graças a Deus. E agora, investir em cimento e mais areia para dar continuidade no trabalho. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Subi lá, correndo para pegar o celular que estava gravando lá. E vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele vai querer. Fui. Tchau. 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 Tchau.